Olá, meus amores, tudo bom? Vim aqui conversar com vocês, como eu faço todos os meses quando aparece um PDA, pra falar sobre o que eu achei do primeiro PDA antecipado de 2023. Hoje saíram aí fotos do PDA antecipado, da VP1 de 2013. E pra quem ainda não viu, deixa eu pôr a câmera mais pra cá, pra dar espaço. Pronto, segue aqui a foto. Então a gente vê aí um PDA de Basic Lines, particularmente gostei muito da cor. Eu gosto muito de peças assim, transparentes ou translúcidas, que a gente consegue ver o que tem dentro. Basic Lines são peças sempre que a gente vende bastante, peças muito úteis, né? Muito bonitas. E com a tampa rosa, a rosa a gente sabe que é uma cor aí que a maioria das pessoas gosta, uma cor muito procurada, muito vendida. Mas vamos falar sobre a quantidade de peças, né? O que a gente tem? São 10 peças. São duas Basic Lines de 5 litros, duas de 2,5 litros, uma de 1,2 litros, duas de 500 ml e uma de 160 ml. E duas Ecos de 1 litro cada. Vocês podem ver aí que tá escrito iogurte, leite, água. Quer dizer, você pode pôr o que você quiser, que serve pra todos os tipos de bebida. Agora, o que que eu acho, né? Na minha opinião, eu acho que seria muito mais interessante, se ao invés de ter só uma Basic Lines de 1,2 litros e uma de 160 ml, que tivesse duas de 1,2 litros e duas de 160 ml, porque aí formava dois kits de 5 peças cada, no lugar dessas duas Ecos de 1 litro cada. O que que vocês acham? Porque assim, pegando esse PDA, o que que vai dar pra fazer se a pessoa não pegar ele inteiro? Dá pra formar um kit completo, né? Com todas as Basic Lines, mas outro kit vai ficar desfalcado de uma de 1,2 litros e uma de 160 ml. E pode ser que a pessoa que compra as Basic Lines não queira a ECO, porque apesar de combinar as cores, não combina com as peças. Isso que eu penso, olhando os PDAs anteriores que vieram de Basic Lines, vou colocar aqui as fotos, o de 2018, de 2019, o que que a gente tinha? Doze peças, além de poder formar dois jogos de cada, porque tinham duas de 5 litros, duas de 2,5 litros, duas de 1,2 litros, duas de 500 ml, e tinha, além disso, quatro de 160 ml. Então, se esse PDA seguisse esse padrão, tivesse essas peças, nem que fossem as doze, porque eles estão diminuindo mesmo, mas que tivesse dez pra formar dois jogos de cada, pra mim, no meu ponto de vista, seria mais interessante. Mas, assim, gostei de ser um PDA de Basic Lines, porque em 2020, 2021, 2022, a gente não teve. São peças que sempre são sucesso, a gente usa muito, são peças quadradas, maravilhosas pra geladeira, né? Pra conservar aí suas verduras, seus legumes, frutas, maravilhosa. E tá uma cor bem legal, eu acho que vai vender bastante, mas eu preferia que tivesse mais Basic Lines e menos Eco de 1 litro. Mas, com certeza, vai ser sucesso, então, gostei bastante. Só fica aqui a observação que ficou faltando, uma de 1,2 litros e uma de 160 ml. Ficaria perfeito se tivesse essas duas. Então, é isso, não podia deixar de comentar sobre esse PDA. Por favor, comenta aí o que você achou, se você concorda comigo ou não. Então, eu sempre gosto muito de saber a opinião de vocês, pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo, se o que a gente pensa é o que todo mundo tá pensando. É sempre legal ver todos os pontos de vista. Então, é isso. Vou ver se depois eu consigo postar aqui as fotos também da vitrine que saíram. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, pra você receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo e ficar por dentro de todas as informações e novidades. E não deixa de curtir esse vídeo, por favor, que me ajuda bastante. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Beijo!